Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Fortnite, olha isso, tô até enrolando a língua E ó, tem uma playlist aí no canal cheia de vídeo de Fortnite, tá tendo vídeo de Fortnite todo dia Então se você gostar do conteúdo, se você é novo, se você ainda não me conhece, se inscreve aí vacilão Clica no se inscrever e não esquece de deixar o seu like e o seu comentário também que é muito importante Vamos pra gameplay e tamo junto Nossa, desafio, desafio, eu vou me desafiar agora a colar a bombeta na cara do Thanos True, é true da true, eu vou colar essa bomba na cara dele, eu vou guardar Deixa alguém pegar o Thanos É o objetivo, mano, colar a bombeta na cara dele, hein Sejam avisados Tá caindo a manopla Ele tá longe, beleza, ele tá ali nas minas Então vamos, vamos lutear de boa, vamos jogar na moral, vamos jogar na moral Não vamos, não vamos emocionar Tá, deu ruim já, não vou assistir nessa treta Ih Caralho, lagou horrores, velho Era pra eu ter morrido nessa aí, cê tá ligado, né Aí trolei Eu circulei porque o cara tá em high ground Não faz sentido eu comprar uma treta com o maluco de sniper no high ground Até que a sniper dele é interessante Principalmente porque Cês viram o estrago que um bocão no Thanos faz, né Desafio da rodada é colar a bombeta na cara do menino Thanos Eu só sei disso A única coisa que eu quero agora no momento é isso Tá, 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 tá Cinco de vida, cês viram, né? Vitanos tá chegando Moitif versus Thanos, é isso que eu tô ouvindo, eu tô lendo no chat? Moitif versus Thanos? Ele tá do meu lado Ele tá muito perto de mim, velho Será que agora que eu vou conseguir cumprir meu objetivo? Não, calma, calma, calma Eu tô muito atrás de uma cura, velho, cês não tão ligados Ele tá aqui do meu lado, ele tá aqui do meu lado Let's go E eu ainda tô de moita, velho Eu ainda tô com o pé na cova, velho E eu ainda tô com o pé Eu sou muito mais Moitif Thanos de mo... Puta que pariu Essa é a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida Eu não tenho a menor soma de dúvidas O Thanos está de moita, jovens Simples assim, simples assim O Thanos está vestindo uma moita Até o Thanos Moitanos Ah, meu Deus Que cena, velho Que coisa ridícula, irmão É o Thanos de Moitanos, velho Na moral, isso é um novo conceito de moita Na história do mundo, filho Tá maluco, velho Ai, garoto, velho Meu Deus do céu, mano Vambora, cadê? Vamos lá, né, velho Essa aqui foi sofrida, hein, mano Mas eu fiz a aposta com vocês Quem que era melhor? Thanos ou Patife? Aliás, Thanos ou Moitif? Moitif venceu Aí o que aconteceu? O Thanos se rendeu à moita Imagina na Guerra do Infinito, velho É isso que aconteceria Vai, vamos lá Já vamos destruir aquele airdrop lá Que eu não quero... Não quero ninguém de airdrop, não Cai airdrop Sai daqui Desgrama Ah, não dá pra destruir, não Caralho, aí eu fiquei triste, mano Aí eu fiquei tristão, mano Aí eu fiquei tristão Ai, meu Deus do céu, mano Ó, você que nunca viu a live Estamos aqui jogando Fortnite Você que é novo Curte aí a página Em cima do chat Tem aí, curte e seguir Vocês já estão aí tão curtindo? Não esquece também de deixar o seu curtir A sua reação, né Então você pode mudar meio Uou e tudo mais Isso me ajuda pra caramba Os comentários Os compartilhamentos Ah, eu tava quebrando sim a caixa Eu não sabia, mas eu tava quebrando Então não esqueçam aí de Me dar essa força aí Reagindo a live, né Então, alguém tentou Alguém tentou atirar no Thanos É brincadeira o negócio desse, né Vamos ver quem foi o malucão Vamos ver quem foi o malucão 10 vivos Mapa grande demais Ó lá, 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 lá Ó, ó Não me viu, ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu porque eu sou uma moita Eu sou uma moita Ele não me viu Sou uma moita Ó Ô desgrama Amigão, nem era você que eu ia matar Tu comprou a treta errada aqui Essa é a verdade Não vai colocar trap não, você acha que eu sou burro, irmão? Ah, vai pular, né Safadinho Olha aí, rapaz Correu no ar, amigão Olha o outro Olha o bobão Olha o bobão Lascou 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 nada, velho Vambora Quase teve uma snipada no ar, hein Ó o maluco ali, ó Puta, arrancaram minha moita Mano, nunca mexa na moita de Thanos, mano Mano, nunca mexa na moita de Thanos Nossa Sinta-se estourado, amigão Vambora E onde tá vindo esses tiros, mano? Quem que é o... Quem que é o amigão? Ô, louco Tomou uma snipada de 270 metros Vai Thanos, vamos se esconder Thanos Vamos se esconder Thanos Shhh Shhh Vamos camperar Vamos camperar Camper Thanos Ah, eu apareço no radar dos caras Não adianta nada Vambora, vai Errei o ataque Não, não, não Nossa, esse maluco me miou muito, velho Ainda bem que eu matei ele Ele me healou demais Vai me matar Vai me matar Vai me matar o Thanos Não Não Nossa, mano Parabéns, amigo Você resistiu a três socos do Thanos Eu estou assustadíssimo Caraca, velho Ninguém segura Thanos Chief, garoto